Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar, cante morando, crendo Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença em oração e reconhecemos sim a nossa insignificância, reconhecemos que somos pó, somos cinzas, nós somos falhos, somos errantes e por isso, meu Deus, nós queremos estreitar o nosso relacionamento contigo. Nós queremos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, debilidades, venha, ó poderoso de Israel, revelar a cada um de nós o Teu querer, venha revelar a cada uma dessas pessoas a Tua vontade, meu Deus. Até porque, meu Pai, se o Senhor não falar, se o Senhor não se revelar a essas pessoas, eu pergunto quem é que vai fazer isso? Essas pessoas, elas pararam tudo para estar aqui na Tua presença, porque elas já reconhecem que sem o Senhor, elas nada podem fazer. Elas reconhecem que se o Senhor não estiver acima de tudo e à frente de tudo na vida delas, elas vão acabar naufragando, elas vão acabar afundando. Quantas pessoas que, porque se fiaram em coisas ou em pessoas, elas acabaram se decepcionando. Quantas pessoas que, porque apoiaram a sua convicção, a sua fé, a sua vida, em coisas e em pessoas, elas se decepcionaram. E nós não estamos aqui nos fiando ou nos apoiando em coisas e nem em pessoas, mas nós estamos depositando em Ti a nossa fé, a nossa vida. Nós estamos depositando em Ti a nossa confiança. É bem verdade, meu Deus, que se tem alguém aqui aflito, se tem alguém aqui angustiado, se tem alguém aqui doente, desesperançado, um toque do Teu poder, livra essa pessoa de toda mazela, de toda maldição, de todo tormento. Se tem alguém aqui numa situação desesperadora, eu te peço agora, meu Deus, toca nessa criatura. Coloca um fim nessa dor, coloca um fim nessa maldição, nessa enfermidade, nesse tormento. Que seja essa pessoa livre de todo mal e os espíritos opressores, perturbadores, que já estavam trabalhando para essa pessoa não conseguir ouvir a Tua voz. Que eles sejam amarrados agora, que eles sejam acorrentados agora, que todos os espíritos do inferno caiam por terra agora. E que essa pessoa tenha os ouvidos abertos, que ela tenha o entendimento aberto, meu Deus, para ouvir a Tua voz e colocá-la em prática. E que haja salvação nessa casa. Que essa pessoa possa sim, meu Deus, dentro dessa reunião, Te encontrar. Que ela possa renovar os votos, a aliança dela contigo. Que ela possa ter uma experiência com o Senhor. Até porque nós não estamos aqui como religiosos. Nós não estamos aqui como frequentadores de uma igreja. Não, nós estamos na condição de filhos. Estamos morrendo de sede da Tua presença. Morrendo de sede do Teu Espírito, meu Deus. Então fala conosco. Revela o Teu querer a cada um de nós. Venha socorrer essa pessoa. Essa que chegou aqui bombardeada por tantos problemas. Essa pessoa que chegou aqui, hoje, dominada por uma avalanche de problemas. Que o Senhor possa falar com ela. Que o Senhor possa sossegar. Fazer sossegar a alma dela. Fazer sossegar o coração dela. Então desperta a fé genuína, verdadeira, dentro dessas pessoas. Com as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Não diga nada agora. E procure sempre. Não é só hoje, agora ou nessa reunião. Mas sempre que você for falar com Deus. Sempre que você for orar. Procure pensar no que você está falando com Deus. Não podem ser palavras decoradas. Não podem ser palavras lançadas ao vento. Ditas com a boca e não com a alma. Porque esse tem sido o erro de muitas pessoas. Ela ora com os lábios. Mas a alma está longe de Deus. O coração está distante de Deus. Está escrito. Esse povo me honra com os lábios. Mas o coração está longe de mim. Então, meu Deus. Então, meu Deus. Ensina-nos. A te servir. A te honrar. Nos mínimos detalhes. Venha nos ensinar. A confiar. A te servir. A te agradar. Não como queremos ou achamos. Mas como o Senhor quer ser honrado. Tem que ser honrado. Então, venha falar conosco. Venha, sobretudo, dar a essa pessoa entendimento, meu Deus. Porque um dos motivos dos tantos fracassos. São pessoas te servindo sem entendimento. São pessoas com o nome de crente. De cristão. De evangélico. Que não vive o evangelho. Quantas pessoas evangélicas. Que não vivem o evangelho. Quantas pessoas que existem hoje. No Brasil. Evangélicos. Que não vivem o evangelho. E por não viver o evangelho. Estão. Com a vida. Completamente avessa. Contrária. Do que o Senhor ensina. Quem olha para ela. Não vê o Senhor. Quem olha para essa pessoa. Não consegue enxergar o Senhor. E não é por conta. De conquistas. Ou falta das conquistas. Mas simplesmente porque. Ela não está vivendo o evangelho. Ela não está. Dando. Ao Senhor. O que é devido. Eu lembro. Eu lembro meu Deus. Que Ezequias. Quando ele assume o reino. A primeira coisa que ele faz. É tirar a imundícia. Do templo. A primeira coisa que ele faz. Quando ele assume o trono. É limpar. É limpar. O templo. É mandar o povo santificar. É mandar o povo se separar. Para o Senhor. Ele passa a fazer o que é reto. Aos teus olhos. Mesmo que fazendo. O que era reto. Aos teus olhos. Ele iria contrariar. Multidões. Ele não quis saber quem. Ele iria desagradar. A preocupação dele era. Em agradar o Senhor. A vontade. O desejo dele. Era que o Senhor fosse. O primeiro. O diretor. O governador. Daquele reino. Nós sabemos. Meu Deus. Que se o Senhor. Não for o primeiro. Se o Senhor. Não estiver. A frente. De tudo. Em nossas revidas. Nós vamos. Fracassar sim. Nós vamos. Naufragar. Sim. Mas as vezes. Para a gente. Servir. O Senhor. Fazer o que é reto. Aos teus olhos. Nós vamos. Entristecer. Pai. Mãe. Filhos. Nós vamos. Entristecer. Pessoas. Nós vamos. Desagradar. Pessoas. Mas. Agradando o Senhor. Fazendo o que é reto. Aos teus olhos. Aos teus olhos. O Senhor. É quem vai nos guiar. Para os pastos verdejantes. E sobretudo. Para a vida eterna. O Senhor. É quem vai tomar. A frente. das nossas vidas. E nos guardar. Nos proteger. Nos livrar. De toda e qualquer maldição. Aos teus olhos. Ah meu Deus. Faz essa pessoa ter. Esse entendimento. Faz essa pessoa. Se autoanalisar. E verificar. O que está faltando. Porque a gente é bom. Em cobrar. Do Senhor. A gente é bom. Em pedir. Para o Senhor. Nós somos bons. Para. Requerer. As tuas promessas. Porém. Temos dificuldades. De nos olharmos. No espelho. Para verificar. Onde erramos. Falhamos. Onde estamos. Deixando. A desejar. O Senhor. Fez uma pergunta. Na época. Do profeta. Malaquias. O Senhor. Disse. Se eu sou o Pai. Onde está. Minha honra. O Senhor. Disse. Se eu sou o Senhor. Onde está. O respeito. Para. Comigo. Deus está perguntando. Para cada um de nós. Se eu sou o Pai. Por que você não me honra? Se eu sou o Senhor. Por que você não me respeita? Fazendo o que eu digo. O que eu ordeno. O que eu mando. Independente. De quem. Você vai. Desagradar. Mas eu sou o Pai. Então me honra. Eu sou o Senhor. Então me respeita. Numa outra mensagem. Jesus. Ele disse. Por que. Me chamais. Senhor. Senhor. E não fazeis o que vos mando. Deus está te perguntando. Por que. Que você me chama. Se você não faz. O que eu mando. Agora. Nessa oração. Aí onde você está. Nesse momento. Faça uma análise. O que que Jesus está mandando. Fazer que você não está fazendo. O que que Jesus está pedindo. Para você fazer. Que você não está fazendo. Você que conhece. A palavra. O evangelho. Eu disse há pouco. Que tem. Evangelicos. Que não servem. O evangelho. Que não vivem. O evangelho. E Jesus está perguntando. Por que que você me chama. Se você não faz. O que eu mando. Ele já mandou. Você abandonar o pecado. E você não abandonou. Ele já mandou. Você se batizar nas águas. E você não se batizou. Ele já mandou. Você ser fiel a ele. No dízimo. Na oferta. E você continua infiel. Ele já mandou. Você remover. A malícia. A mentira. O pecado. Que te assedia. Dia e noite. E você não removeu ainda. Para quem. Ele está fazendo essa pergunta. Para quem. O próprio Deus está se dirigindo. Através dessa mensagem. Se eu sou o pai. Onde está a minha honra. Se eu sou o Senhor. Cadê o respeito. Para comigo. Aí ele continua dizendo. E ele deixa bem claro. Para ninguém ter dúvidas. No que. Nós estamos desprezando. Porque ele diz lá. Nesse livro de Malaquias. Vós que desprezais. O meu nome. E aí. Eu. Você. Perguntamos. Em que. Temos desprezado. E ele diz. Nos ofereceis. Sobre o meu altar. O pão imundo. Podre. Bolorento. E pergunta. Em que. Temos desprezado. Jesus está mandando. Todos nós. Agora. Nesse momento. Analisarmos. A qualidade. Da nossa. Oferta. No altar. Não é simplesmente. A oferta. Monetária. O voto. A oferta. Do dízimo. A devolução. Do dízimo. Ou a oferta. No valor. Monetário. Não. Jesus está mandando. A gente. Analisar. A nossa vida. Como oferta. No altar. Jesus está mandando. A gente. Analisar. Como tem sido. A nossa vida. Como oferta. A ele. As nossas atitudes. A nossa confiança. A nossa determinação. Perseverança. A nossa fé. O que temos oferecido a ele. O pão imundo. O que não presta. O bolorento. Ou temos colocado a nossa vida. A nossa confiança. A nossa fé. 100%. No altar dele. Ele. Ou então. Ele está perguntando. Por que que você me chama. Se você não faz o que eu mando. em o nome de Jesus. Meu pai. Revela. A cada uma dessas pessoas. A tua vontade. O teu querer. Se precisar. Nos exortar. Nos exorta. Porque a gente sabe. Que é para o nosso bem. Se precisar. Nos açoitar. Nos açoita. Mas é para o nosso bem. Mas em o nome de Jesus. Eu te peço. Abra. O entendimento. Dessas pessoas. Porque uma palavra. Que vem da tua boca. É capaz de produzir. A salvação. E a transformação. Em cada um de nós. Em cada uma dessas pessoas. A ir no seu lugar. Com as mãos no coração. Do fundo da sua alma. Peça. Ao Senhor Jesus. Para falar com você. Fala para ele. Meu Deus. Eu preciso. Ouvir. A tua voz. Eu preciso. Que a tua palavra. Penetre. Na minha alma. Na minha vida. Dizendo. O que fazer. O que não fazer. Dizendo o que. Decisão. Tomar. O caminho a seguir. Direção. Que tem que ser seguida. Eu quero te ouvir. Então fala. Comigo. Meu Deus. Revela. O meu real estado. A minha real condição. Para que eu possa. Te buscar mais. Para que eu possa. Melhorar mais. Para que eu possa. Me policiar mais. Fala. Meu Deus. Não me deixe. Enganar. Eu quero viver. Uma fé. Eu quero viver. Genuína. Verdadeira. Fazendo a tua. Vontade. Eu quero te servir. Como o Senhor. Quer ser servido. Eu não quero te servir. Como os outros. Dizem. Que eu tenho que servir. Eu não quero te agradar. Como os outros. Falam. Que eu tenho que te agradar. Eu quero te servir. Te agradar. Como o Senhor. Quer ser agradado. Servido. Eis-me aqui. Meu Deus. Eis-me aqui. Meu Pai. Então entregue-se. A Ele agora. Senhor. Esse meu jeito. Minhas falhas e defeitos. Eu vim pedir perdão. E te dizer. Que fraco sou. Eu sei que não mereço. E isso reconheço. Ter sido alcançado. Pelo preço que pagou. Me viste ainda informe. Decidiste me amar. E mesmo já sabendo. Que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa. Mas eu tenho um coração. Que hoje decidi deixar. Completamente em Tuas mãos. Me rendo aos Teus pés. E anulo o que há em mim. Eu quero cada vez. Menos de mim. E mais de Ti. Preencha o que faltar. Fala pra Ele. Preencha o que faltar. E fazes transbordar. E fazes transbordar. Retira, Pai, de mim. Aquilo que não Te agradar. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Peça a Ele. Muda quem eu sou. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. E que em mim Tu sejas sempre o maior. E que em mim Tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu. E que cada passo meu. Seja guiado. Seja guiado pelos Teus. Que o Senhor. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude. Que a minha atitude. Seja igual a do Senhor. Seja igual a do Senhor. E que tudo o que eu faça seja para o Teu louvor. Me rendo aos Teus pés. E anulo o que há em mim. Eu quero cada vez. Eu quero cada vez. Menos de mim. E mais de Ti. Vai falando com Ele. Se entrega a Ele. Se renda a Ele. E fazes transportar. Retira Pai de mim. Aquilo que não te agradar. Com seus olhos fechados. Só você. Que reconhece. Que Deus falou contigo. Deus Ele se dirigiu a você. Nessa reunião. Com respeito. A fazer o que é reto. Com respeito a honrá-lo como Pai. A serví-lo como Senhor. E você está decidido. Decidida. A fazer a vontade dEle. Então aí. Nesse momento. Onde você se encontra. Porque você está decidido. A servir. A honrar a Deus. Ele lança no mar do esquecimento. Seu passado. Seus pecados. Suas falhas. Ele te limpa. Te purifica. E a felicidade. Que é a presença dEle. Que é o poder. Que vem do céu. Ela toma conta do teu ser. Nesse momento. O Senhor. Jesus. Ele te abraça. Nesse momento. De tal maneira. Que você é mudado no outro homem. É transformado assim. Numa outra mulher. Então não fique fria. Frio nesse momento. Não fique indiferente. Fique à vontade. Fique à vontade. Na presença do Pai. Fique à vontade. Na presença de Deus. Para você orar. Para você cantar. Para você renovar seus votos. Para você renovar sua aliança. Mas rasgue a sua alma. Na presença dEle. Não fique fria. Ou frio. Não se deixe vencer. Pelo cansaço do dia. Não. Não. Mas fala. Meu Deus. Eu estou aqui. Porque eu te quero. Eu estou aqui. Porque eu te amo. Eu estou aqui. Porque eu sei. Que a verdadeira felicidade. Eu só encontro em ti. Eu sei. Que a verdadeira felicidade. Eu só acho no Senhor. Eu só encontro no Senhor. E eu quero sim. Te servir. Eu quero sim. Fazer o que é reto. Aos teus olhos. Eu quero sim. Ser fiel ao Senhor. Mesmo. Nas horas difíceis. Mesmo. Nos momentos. Difíceis. Eu quero continuar. Crendo. Eu quero continuar. Confiando. Eu quero continuar. Te servindo. Oh meu Deus. Desce sobre essas pessoas. Derrama. O teu espírito. Faça. Nascer aqui. Uma igreja forte. Pessoas. Que não estarão. Se apoiando. Em coisas. Nem em pessoas. Mas elas estão se apoiando. Na tua palavra. Elas estão se apoiando. Nas tuas promessas. Elas estão. Se apoiando. No teu altar. Elas estão. Meu Deus. Sendo alicerçadas. Na rocha. Porque. Vindo os eventos. As tempestades. Elas permanecem contigo. Aleluia. Meu Pai. Derrama o teu espírito. Derrama a tua presença. Receba o perdão. Receba agora. O perdão. De todos os seus erros. De todas as suas falhas. E neste momento. Você pode levantar o seu rosto. E adorar. Você pode levantar o seu rosto. E contemplar. Você pode levantar o teu rosto. E falar com Deus. O quanto você o ama. O quanto você o adora. Do fundo da alma. Fala para ele. Eu te amo Senhor. Eu te adoro. Eu te louvo. Eu te analteço. Eu te exalto. Tu és sim. O meu amor. O meu amado. O meu amigo. O meu tesouro. A minha rocha. A minha riqueza. O meu ouro depurado. A minha prata escolhida. Meu diamante. Tu és a razão do meu viver. Ah meu Pai. Eu te amo. Eu te adoro. A minha felicidade. A minha força. Ela vem de ti. Ela vem do teu trono. Ela vem do Senhor. Derrama o teu espírito. E enche esta pessoa da tua unção. Enche esta pessoa. Da tua presença. Enche esta pessoa. Da tua felicidade. Meu Deus. Porque ela estando feliz. Ela vai vencer sim. As tribulações. Ela irá vencer sim. As tempestades. As dificuldades. Receba. A presença de Deus. O abraço do Pai. A unção. Do Espírito Santo. Aleluia. Bem aqui. No meu coração. Sinto as vezes. Como um turbilhão. Que me ataca. E jogar no chão. Toda esperança. Que restou. E então. Olho em volta. E me sinto só. Mesmo havendo. Gente ao meu redor. E percebo. Que o lugar melhor. É ficar juntinho. É ficar juntinho. De quem é maior. Acalma minha alma. Aquenta aí. O Pai tá cuidando. De tudo pra ti. Descansa nos braços. De quem te quer bem. O Pai não despreza. Clamor de ninguém. Sossega. Entrega. Espera. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Bem aqui. No meu coração. Já não sinto aquele turbilhão. E no chão. Eu só vou me prostrar. Porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu. E recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem. Porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma. Descanso em ti. O teu refrigério. É tudo pra mim. Tu tens o domínio. De tudo nas mãos. E sábio anseio. Do meu coração. Sossego. Entrego. Espero. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Acalma minha alma. A quem tá aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza. Clamor de ninguém. Sossega. Entrega. Espera. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Com seus olhos fechados. Abraça. Pela fé. O Senhor Jesus. Ele tá aí na tua frente. Mulher de Deus. Homem de Deus. Ele tá dizendo. Ele tá falando aí no seu ouvido. Sossega. Entrega. Entrega. Espera. Vai ficar tudo bem. Receba o abraço do Pai. Ele tá contigo. Ele tá contigo. Você não tá sozinha. Sozinho não. Ele tá falando bem baixinho no seu ouvido. Em particular. Ele tá dizendo. Ele tá dizendo. Sossega. Entrega. Entrega. Espera. Vai ficar tudo bem. Receba a presença dele. Receba a presença dele. O abraço dele. Fala pra ele. Baixinho também. Você vai falar. Obrigado. Obrigado. Meu Deus. Muito obrigado. Meu Pai. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por ter paciência comigo. Obrigado por não desistir de mim. Receba a presença dele. O espírito dele. Seja renovado. Renovada. Receba a paz. Aleluia. Aleluia. E aí você vai dizer pra ele. Sossego. Entrego. Espero. Aleluia. Sossego. Entrego. 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 Fala pra ele. Espero. 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 Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Sossego. Entrego. Entrego. Espero. 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 Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tchau. Tchau.